Estamos ao vivo? E aí, minha gente? Deixa eu colocar aqui nos comentários, vamos fixar comentário. Hoje vamos falar sobre insegurança, lealdade e confiança. Deixa o pessoal chegar, fixar comentário. Boa noite, boa noite, boa noite! Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Dá um ok aqui pra mim, né? E aí, meu povo, como vocês estão? Eu descobri que eu tô ficando velha, né? Chegou 20 horas, eu já tô assim, gente. Eu já tô assim, ó. Eu tô ficando muito velha, gente. Tem uma época da minha vida que, meu Deus, antes da meia-noite eu tava ligada no 320. Valeu, André, pelo feedback. Está tudo ok, então. Agora, minha gente, chega 8 horas, noite, eu já tô assim, ó. É muita... Eu sou uma idosa, gente. E aí, Felipinho? Tá tudo tranquilo? Já dá um eu quero aqui nos comentários pra saber se a nossa automação está funcionando. Dois, eu tô ali, né? Gente, tô muito bem, né? Aí, passou dos 30 fios, é dor na coluna e a gente quer dormir. A gente só quer dormir 8 horas de qualidade. Parece que o sonho da vida do idoso, do adulto idoso, é dormir 8 horas de qualidade, né? Aquele sono pleno, sem nada de impeditivo. Ó, já chego dizendo que estou aplicando o que você disse sobre a dependência e está sendo libertador que seja só melhora. Que maravilha! Que coisa boa receber um feedback desses, assim, na largada. Comer e dormir, vou... Então, meu povo, eu quero falar sobre um tema... Ai, tão... Tão relevante. Que é o tema da insegurança, da lealdade, da confiança nos relacionamentos. E aí, Nath? Nath, chegou o livro na tua casa? O teu cachorrinho não comeu o segundo livro? Gente, a Nath comprou um livro, né? Dediquei com todo o amor do mundo e veio pra ela. Quando chegou lá, o cachorrinho pegou antes dela, né? O correio deixou no chão lá. Ai, ela mandou o livro, tava toda destruído. Quantos aqui tem pet, assim, meio destruidor, né? Faz parte da vida, né? Mandei um outro livro, espero que tenha chego aí e esteja intacto. Minha gente, vamos lá, né? Estão todos me ouvindo bem, me vendo bem, né? Vamos começar a falar sobre o tema de hoje devagarinho? Dessa vez, não. Que bom, Nath, que bom. Então, gente, falando o quê? Dia 7, 8, 9 de novembro, eu vou estar fazendo um workshop, tá? Sobre o novo padrão. Quebrando paradigmas pra viver um relacionamento maduro. Tá? Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu, né? Tenho uma abordagem que é a maturidade. Minha gente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ser, de fato, maduros, adultos. Não neuróticos pra conseguir se relacionar. Então, a minha abordagem sempre é a maturidade. E no relacionamento amoroso, não é diferente, minha gente. Pra viver um relacionamento pleno, a gente tem que ter um relacionamento maduro. Então, eu preciso quebrar uns paradigmas. Quebrar umas crenças limitantes. Quebrar esses padrões atuais que são extremamente nocivos, tá? Que tornam os relacionamentos frágeis, inseguros, com dependência emocional. Com toxicidade, com agressão, com deslealdade. De tudo um pouco, minha gente, tá? Então, querem participar do workshop que vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de novembro, tá? Coloca aí o que era nos comentários que tu vai receber o link pra inscrição, tá? No teu direct, ok? Gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre esse elemento de insegurança, tá? De lealdade e confiança, ok? Vamos começar pela insegurança? Vamos lá. O que que é? Vamos definir primeiramente o que é segurança. Segurança, minha gente, é ser capaz de prever algo. E ser capaz também de resolver este algo previsto. Então, vem comigo. A gente não pode ter abstração, né? Tudo que eu quero pra vocês é que vocês tenham clareza. Primeiramente, nós temos clareza. Nós damos forma ao nosso problema. Pra depois conseguir lidar com ele. Todos os problemas psicológicos se resolvem desta maneira, tá? A gente precisa ter clareza. A gente precisa dar forma ao nosso problema, tá? A solução também. E aí, então, a gente conseguir resolvermos. A gente conseguir lidar com isso, tá? Então, vamos lá. Segurança é ser capaz de prever e também ser capaz de resolver aquilo que é previsto, tá? Ou seja, a pessoa segura, ela é capaz de prever e ela também sabe que é capaz de lidar com aquele previsto, ok? Então, é basicamente assim, olha, eu sei que pode dar porcaria, mas eu dou conta de lidar com isso. A pessoa segura é assim, tá? Então, vamos começar a definir o que é segurança e o que é insegurança. O inseguro, às vezes, ele não é capaz de prever, tá? Então, assim, ele tá lá na ingenuidade. Ele acha que não, as coisas vão acontecer, a vida é boa. Filho, a vida é boa e ruim pra todo mundo, né? A vida, ela apresenta coisas difíceis ou fáceis, enfim, né? Pra todo mundo. Basicamente, qual é a diferença do seguro pro inseguro, tá? O inseguro, ele passa a vida inteira sofrendo, tá? Por aquilo que ele acha que pode acontecer. Mas o que ele não acha que pode acontecer? É que pode acontecer com qualquer um. Então, o inseguro, ele passa assim, ó. Aí, quando acontece... Voltou a minha gente, tive que botar no 4G. Meu Wi-Fi bugou, tá? Mas se tá no 4G, me dá um ok aqui, se tá tudo ok, acredito que sim, né? Tá, vamos lá. Então, o inseguro é aquela pessoa que passa a vida inteira dizendo, né? Olha, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode... Não, realmente pode acontecer. Pode acontecer na tua vida e pode acontecer na minha. Pode acontecer na vida do seguro e pode acontecer na vida do inseguro. Aí, quando aquilo acontece, porque é só a vida acontecendo, seja o que for, tá? Aí, o inseguro, olha, porque eu disse que isso podia acontecer, porque ia acontecer, filho. Só que tu sofreu não sei quantos anos, tá? Não sei quanto tempo por aquilo que podia ou não acontecer, tá? Enquanto o seguro, ele não gasta tanto tempo querendo controlar o incontrolável. E agora, eu quero que vocês, né, venham aqui comigo, agora que a galera já chegou, que a gente pode começar a entrar, de fato, né, profundamente no assunto. Vem comigo. Gente, quando nós nos fechamos, tá? Pra este elemento de insegurança, a gente se fecha pra vida. A gente se fecha pra possibilidade de amar verdadeiramente. Quem tem fetiche por segurança, tá? Não se abre por amor, porque não sabe lidar com o imprevisto. E deixa eu te contar, a vida, ela é imprevisível. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender, olha, tá, a vida, ela é absolutamente, se existe algo radical na vida, é a insegurança. Eu posso atravessar a rua e ser atropelada e morrer, tá? Eu posso ser, ter uma doença, eu posso ser traída, eu posso perder meu Instagram, eu posso falir financeiramente. Gente, pode acontecer tanta coisa, vocês estão entendendo o que é este elemento de insegurança, parte radical da existência humana? Enquanto vocês não conseguirem fazer as pazes com este elemento ontológico do ser, que é a insegurança, vocês nunca vão conseguir se relacionar de forma saudável com ninguém. Não é uma coisa assim, olha, ah, essa pessoa me deixa... Não, tá? Depois a gente vai falar da deslealdade, de outros elementos, mas agora a gente tá falando da insegurança. Se tu não sabe lidar com a insegurança, tu não sabe lidar com a vida. Tu nunca vai saber conseguir lidar com o amor, porque o amor é próprio em um ambiente inseguro, tá? Num ambiente relacional, existe sim uma insegurança. Então vem comigo, o desejo profundo por segurança nos impede de amar. É isso que vocês têm que entender nesse primeiro momento, tá? Aí o que a pessoa faz? A pessoa vai amar coisa, a pessoa vai amar pet. É muito normal isso, não, eu amo meu cachorrinho por meu cachorrinho, ele me ama incondicionalmente. Sim, é óbvio, né? Se tu amar este copo de água, né? Este copo de água, ele não vai te trair, ele não vai fazer cometer nenhuma maldade, tá? Ele não vai, mas ele também não vai te possibilitar muita felicidade. Então quem se fecha pra este elemento chamado insegurança, naturalmente vai se fechando para a vida, naturalmente vai se fechando pro amor verdadeiro. porque amar é de fato um ambiente inseguro. Porque em última análise, em última análise, se a gente for começar a refletir, a pessoa amada, o ser amado, minha gente, tá? Ele pode morrer, ele pode te abandonar, ele pode te trair, ou inclusive ele pode ser pedido, ele pode ir pro inferno, tá entendendo? Ele pode virar uma pessoa perversa. O ser amado pode tudo isto. Mas ele também pode ser recíproco. Ele pode te amar incondicionalmente de volta. Ele pode te possibilitar as maiores felicidades do mundo, tá? Dessa vida, né? Então o que que acontece? A pessoa que se fecha pra insegurança, ela vai acabar de fato neste lugar, de colocar entre muitas aspas o amor próprio em primeiro lugar, tá? E isso aqui, minha gente, é um mecanismo de fuga. Presta atenção. O amor, tá? Ele é ao próximo. Quando a gente começa a buscar se amar em primeiro lugar, tá? A pessoa faz isso porque ela não consegue lidar com a insegurança, que é de fato uma condição ontológica do ser. Olha, a gente meio que não vem de onde a gente... A gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe pra onde a gente vai. A gente não sabe que evento imprevisível pode acontecer neste exato momento na nossa vida, tá? A gente não sabe. Então, isso é uma condição ontológica do ser. Não adianta a gente lutar contra a insegurança, não adianta a gente desejar controlar tudo, sabe por quê? Porque isso só vai gerar ansiedade em ti. O que é o ciúme excessivo? É a pessoa que tem o desejo por controlar tudo, tá? Então, não dá pra gente lutar contra a insegurança. A gente tem que se tornar aliado, porque isso é uma condição do ser humano, tá? Então, vamos lá, né? Buscar se amar em primeiro lugar vem daquela coisa de não saber lidar com a insegurança, tá? Só que o amor próprio não te dá retorno, não deixa ligado. O amor próprio tem baixos níveis de felicidade. Coloca isso na tua cabeça. Ah, então tá, Tati. Mas pra que amar? Pra tu ser muito feliz. Porque é no amor que contém os mais altos níveis de felicidade. Tá? Então, assim, né? A questão é que a pessoa que não sabe lidar com essa insegurança, tá? Ela tende a se isolar, a se proteger atrás dessa capa de amor próprio. Tá? Mas isso aí não vai fazer com que ela seja feliz de fato. Tá? Não vai. E o amor, minha gente, gera sim um sofrimento, tá? A pessoa que odeia a insegurança, que tem um desejo máximo por segurança, tá? A pessoa que tem um desejo máximo por segurança, ela tem arrepios de sofrimento. E, de fato, amar pode gerar, sim, um sofrimento. Ser capaz de amar e ser capaz de sofrer, se necessário for, minha gente. Relacionamento é lidar com essa possibilidade de, sim, de perder a outra pessoa, de ser traído, de passar por algum sofrimento. Isto é o amor. Se tu aprende a amar, se tu aprende a sofrer, tu ganhou o jogo da vida. Tá? É isso. Só que a pessoa muito insegura, aquela pessoa que não sabe lidar com a insegurança, ela também não sabe lidar com o sofrimento. E por isso que ela cai nesse terror da insegurança. Meu Deus, eu não posso ver se acontecer, e não sei o que, e não sei o que. Filho, se acontecer, tu vai dar conta ou não? Porque pode acontecer contigo, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer uma dessas pessoas que estão aqui na live. Tu vai dar conta ou não? Porque pode acontecer com qualquer um, com o seguro e com o inseguro. Tá? A vida é assim, é amar e sofrer. O inseguro, ele tem aversão a sofrimento. Ai, meu Deus, mas se essa pessoa me deixar, se essa pessoa me deraí, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Filho, é uma possibilidade. Isso é uma condição ontológica do ser, é uma possibilidade. Ou tu vai te fechar, e não vai viver a plenitude do que é ser humano, que é amar, ou então tu vai te abrir pra essa possibilidade de sofrimento. Tá? Então o que que eu falo sempre? Olha só, eu sou casada pra sempre enquanto o meu marido me quiser. E isso aqui abre pra mim a questão de eu tenho que fazer ele me querer. Tá? Então veja de onde que vem, né? Como que eu lido com a insegurança. É, na realidade sim, eu sou casada pra sempre enquanto o Fábio me quiser. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de fazer ele me querer. É uma batalha diária? Tá entendendo? Então é assim que eu lido com a insegurança. Ah é, de fato, né? É, tem um elemento no casamento, nas relações, chamado liberdade. O inseguro não sabe lidar com a liberdade do outro. É, o outro é livre. Ele é livre. Pra te querer ou não te querer, ele é livre. Pra fazer porcaria ou não fazer. E tu não vai controlar isso. O máximo que tu controla é inserir saúde na tua relação. O máximo que tu controla é fazer aquela pessoa estar satisfeita. Fazer o teu máximo, né? Dar tudo o que tu pode. Então, minha gente, o que que acontece, tá? Eu faço de tudo pra salvar o Fábio, meu marido. Por quê? Porque ao salvar o Fábio, eu salvo o meu casamento. Ao salvar o meu casamento, eu salvo a minha biografia. Ao salvar a minha biografia, eu salvo a minha própria existência, eu salvo a mim mesma. Tá? Então é assim que mais ou menos a gente lida com a insegurança. É óbvio que tem um elemento de insegurança em todos os relacionamentos. Tá? Só que é assim que a gente lida. Olha, eu vou tentar salvar essa criatura aqui. Eu vou fazer o meu melhor pra salvar essa criatura. Por quê? Porque ao salvar essa criatura, eu salvo o meu relacionamento. Salvando o meu relacionamento, eu salvo a minha biografia e salvo a mim mesma. Faz sentido? Então, minha gente, em primeiro lugar, faça as pazes com a insegurança. Tá? Se tu te fechar pra este elemento chamado insegurança, tu te fecha pra vida. Porque a vida é dinâmica, a vida não é estabilidade. Não existe estabilidade na vida humana. Absolutamente não existe. Tá? Isso é fetiche de gente matura. Bota isso na cabeça. Esse negócio de ai meu Deus, eu quero me sentir muito, muito, muito segura na vida, no meu trabalho, no meu relacionamento, nas coisas todas. Filho, isso é fetiche de gente matura. Gente madura lida com a insegurança. Não fica aplacando a insegurança. Por quê, minha gente? Porque se a gente tentar fazer tudo, né, maximamente seguro e estável, a gente achata a vida de uma maneira que daqui a pouco tu tá virando um robô. Tu não tem mais leveza, tu não tem mais perfeito em tudo que diz. Obrigada, Tati. Obrigada. Não dá pra gente achatar. É a mesma coisa que o hormônio do ser humano. A insegurança, tá? É um daqueles elementos como se fossem os hormônios, né, do nosso corpo. O que que acontece quando a gente achata um hormônio? Por exemplo, vai lá e tomou anticoncepcional. Achata o hormônio. O que que a pessoa fica? A pessoa, ela fica mais, né, mais apática. A pessoa não tem mais tanta vida. Não tem mais alimento de vida. Não, mas dá uma achatada. Ah, mas aí a gente vai botar mais um hormônio. Vamos diminuir aqui, vamos achatar um pouquinho mais. Daqui a pouco a pessoa tá assim, ó. Eu não rio, eu não choro também. Eu não sinto alegria, eu também não sinto tristeza. Eu tô fazendo? Olha lá. É vocês na vida buscando esse fetiche por segurança. Meu Deus, eu preciso de um trabalho estável e tudo estável na minha vida e eu tenho que ter o máximo de controle e de segurança. Filha, daqui a pouco tudo não é mais gente. Então, faça as pazes com este elemento de insegurança. Né? Faça isso. Primeiro lugar. Agora tá, vamos ir adiante porque tem como se tornar mais seguro também, tá? Então, faça as pazes com a insegurança e fortaleça a tua individualidade, gente. Olha aqui, olha só. Buscar se fortalecer individualmente pra parar de fugir da insegurança. Pra parar de fugir do sofrimento. Porque vocês ficam feito doido querendo fugir do sofrimento. E não dá, minha gente. E não dá. Não dá pra fugir do sofrimento. É como eu disse, tu pode atravessar a rua e acontecer uma desgraça assim como tu pode atravessar a rua e encontrar o amor da tua vida. Entendendo? Então, assim, não dá. O que a gente pode fazer? A gente pode se fortalecer pra aprender a lidar com a insegurança. Fortalecer a tua individualidade, tá? Vai sim te ajudar maximamente a tu te tornar uma pessoa um pouquinho mais segura. Agora sim, agora eu consigo prever alguns elementos e eu sei que eu dou conta destes elementos. Olha, se o meu parceiro, a minha parceira me abandonar, me deixar, me trair, fizer alguma coisa, olha, eu dou conta de superar isso daqui. Eu dou conta porque eu tenho a minha individualidade, tá? Eu tenho a minha força espiritual e outra, eu vou fazer de tudo pra ajudar essa criatura que tá se perdendo porque eu a amo. Então, aqui que tá o elemento, tá? O seguro tá lá brigando com a insegurança. Para, vem e fortalece a tua individualidade pra tu conseguir lidar melhor com este elemento, tá? E lidar melhor com o próprio sofrimento. Uma pessoa forte, gente, é capaz de lidar com qualquer sofrimento, por mais difícil que seja. Sabe? A perda de um ser amado. A traição, uma falência, uma doença. Uma pessoa forte, quando eu digo forte, é fisicamente forte, afetivamente forte, emocionalmente forte, psicologicamente forte, espiritualmente forte, que a maior força do ser humano é espiritual. Um ser humano que se fortalece individualmente, pô, aí ele tende a lidar melhor com o sofrimento. Quando a gente para de ter aversão ao sofrimento, quando a gente para de fugir do sofrimento, porque é inevitável, né? Tem sofrimento que é inevitável. Quando a gente para de fugir do sofrimento, aí a gente torna uma pessoa mais segura, porque aí a gente diz, olha, se tudo der errado, eu vou recomeçar, ponto. Isso é o máximo de segurança que um ser humano pode alcançar, tá? Olha, se tudo der errado, eu vou recomeçar, porque tem um chão debaixo do meu pé, entendeu? Agora, a pessoa que é fraca, a pessoa que é frágil, a pessoa que é dependente emocional, aí ela não tem essa convicção. O que que ela pensa? Eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder meu relacionamento, eu não posso, eu não posso ficar doente, eu não posso, filha, não adianta tu ficar falando eu não posso, eu não posso, eu não posso, porque a vida não tá nem ali pra ti. Ela vai dar o que tiver que dar, seja o que for, bom ou ruim. Então, não adianta tu ficar doente, eu não posso, o que que tu tem que fazer? Tu tem que te fortalecer, tá? É isso que tu tem que fazer pra lidar melhor com a tua insegurança, ok? Então, isso aí, Thaís, Bibosa, beijo, né? Bem, gente, vamos lá, né? Buscar se fortalecer e ser um pilar, inclusive, tá? Pra aquela pessoa que está contigo, o que que tu vai ganhar com isso quando tu for num pilar? Porque aí vem a cabeça do desinfaturo, né? Ai, Thaís, mas aí se eu for, né? Se eu tiver uma força estética, uma força intelectual, se eu tiver uma força afetiva, se eu tiver uma força espiritual, o que que eu vou ganhar com isso? Então, criatura, o que que tu vai ganhar com isso? Tu vai ganhar a porra da segurança que tu tanto quer, entendeu? É isso. Aí depois que tu já é um pilar financeiro, um pilar emocional, um pilar espiritual, a casa tá toda caindo, tu olha pra pessoa e diz assim, cara, olha no meu olho, a gente vai reconstruir essa porra toda. Pronto, pronto. O que que temos aqui? Uma pessoa segura. Por quê? Porque tem força espiritual, porque tem esperança, tá entendendo? Tá tudo desmantelado, desmoronando ao redor, ou peraí, se eu tiver que vender água na praia pra sustentar as pessoas que eu amo, eu vou fazer isso. O que que temos ali? Um pilar financeiro. Uma pessoa que serve, que trabalha, que é útil. É óbvio que essa pessoa vai ser mais segura. Olha, Tati, mas se eu der tudo isto para o outro, o que que eu vou ganhar? Tu vai ganhar a porra do amor próprio que tu tanto quer, mas não tem. Por quê? Porque é um inútil. Porque é uma pessoa fraca, porque é uma pessoa frágil. Tá entendendo? Aí quando tu faz as pazes com a insegurança, tu entende a tua impotência diante da vida, porque vocês são todos prepotentes. Todo inseguro é prepotente. Todo. Tá? Porque acha que pode controlar alguma coisa. Olha a cabeça doida dos ciumentos, por exemplo. Acha que pode botar um GPSzinho, que vai botar uma camerazinha, que vai controlar. Tu não vai controlar nada, criatura. Tu não controla nem os teus pensamentos. Tirar o teu comportamento e tirar o comportamento alheio. Tá entendendo? Então, minha gente. Depois de tudo isso. Não pensei que eu estou brava com vocês. Né? Vocês entenderam? O que que você... Como trilhar este caminho? Faça as pazes com a insegurança. Existe uma impotência diante da vida. Não controlamos porra nenhuma. Essa é a grande realidade. Nós não controlamos nada. O que que a gente tem que buscar controlar? Os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Nós temos que buscar desenvolver força estética, força afetiva, força emocional, força espiritual. E a gente tem que entregar isto na nossa relação. Porque aí é óbvio que vai aparecer um elemento de lealdade. Tá? Porque a gente já está mais ou menos maduro. uma criança choramingando. Não, tu parou. Bom, agora então tá. Então agora tu tem uma força. Agora tu é maduro. Então agora tu está entrando num relacionamento com o mínimo necessário de lealdade, de honra, de nobreza. Tá? Então, minha gente. Acontece que quando tu desenvolve toda essa força que eu estou falando pra vocês, tá? Que é o básico, tá? Não estou falando de nada sobrenatural não, tá? Estou falando do básico aqui, gente. É conseguir se sustentar, é conseguir superar uma perda, né? Um sofrimento, uma ofensa, uma traição. É conseguir recomeçar do zero, do nada, né? Quando a gente consegue essa força, deixa eu contar pra vocês. A insegurança não nos perturba mais. Este é o ponto. Não é que ela vai desaparecer. a insegurança, ela é uma condição ontológica do ser, tá? Nós não controlamos porcaria nenhuma. Então, nós vivemos num ambiente inseguro, tá? Nem a internet que estava aqui, né? Sustentando essa live eu não controlo. Então, o que aconteceu? Caiu, pronto. O que eu vou fazer diante disso? Não adianta ficar insegura. Ai, meu Deus, isso ia acontecer, isso não ia acontecer. Pra que sofrer por antecedência? Aconteceu, o que eu posso fazer? Botar no 4G. Beleza, isso. Ah, isso não tem. Então, tá. Então, não tem paciência, não vai ter live. Quando a gente se torna forte, né? Suficientemente forte, a questão da insegurança, ela meio que desaparece pra gente, tá? Ela é assim como o nosso corpo. Qual parte do corpo que a gente sente? Aquela que não está boa, tá? Só vai sentir, né? O teu dedinho do pé quando tu bater ele na quina. Aí vai dizer, ah, que dedinho, né? Porra, tá doendo. Vai sentir a tua cabeça quando ela estiver doendo. Vai sentir alguma parte do corpo quando estiver doendo. Tá entendendo? Enquanto a insegurança estiver doendo, tu vai percebê-la. Depois que tu te torna uma pessoa forte, tu integra ela em ti, aquilo não aparece mais pra ti. Assim como tu não está pensando no teu dedinho do pé, tu só pensou porque eu disse que tu, né? É assim que o ser humano saudável vive. É assim que o ser humano forte vive. Olha, a insegurança é um elemento que eu integrei a minha existência e eu convivo pacificamente com este elemento. Entendeu? Agora, o que a gente tem que fazer além de se fortalecer? Buscar a lealdade, minha gente. Porque é claro que existe o relacionamento, que a pessoa é insegura porque o outro é um filho da puta. É tão simples quanto isso. O outro é uma pessoa, outra pessoa é uma filha da puta, é uma pessoa totalmente desleal, é uma pessoa totalmente desonrada. É uma pessoa que abre brecha pra tudo que é lado. É a pessoa que está assim, está dando likezinho, está tudo que é canto, está de papinho com os outros na internet, sabe? Está promovendo ali aquele evento de traição. Ah, inconscientemente ou conscientemente, tá? E aí nós temos este elemento chamado lealdade. Lealdade, minha gente, é batalhar por uma causa, tá? Lealdade é lutar pela causa da relação. Isso é lealdade. Olha, eu vou te defender mesmo que tu não esteja até mesmo na tua ausência. Eu te defendo até mesmo na tua ausência, principalmente na ausência, tá? Então, o que que acontece? O que que as pessoas fazem nos relacionamentos atuais, né? O padrão atual? Eu vou pro Instagram e olha, ela não tá vendo, ele não tá vendo, né? Então, ok, vou fazer mais coisinha aqui, né? Porra, tá sendo o que? Desleal, criatura, tá? Todo mundo que faz coisinhas, né? Porque o outro não está vendo, tá sendo desleal. E é óbvio que, sabe o que que vai aparecer pro outro? Um cheiro de mentira. Cara, essa pessoa, ela tá me enganando. Tem alguma coisa errada. Por que que, né? Eu não consigo ver o Instagram. Por que que ele tá fazendo tal coisinha? Por que que apagou tal mensagem? Por que que virou o celular, né? Pra baixo? Por que que ele falou, ela falou que ia estar em tal dia, em não sei aonde, e depois eu descobri que ela não tava... O que que é isso, minha gente? Deslealdade, tá? Então, assim, é óbvio que a falta de lealdade vai promover a inserção. insegurança na relação. Ok? É óbvio que a tua insegurança pode ter fonte na falta de lealdade do outro. Pode sim. Ok? Que fique claro. Mesmo tu fazendo a tua parte, mesmo tu fazendo as pazes com a insegurança, mesmo tu te fortalecendo em todos os sentidos, se o outro for desleal, tu vai te sentir mal. Tu vai te sentir mais inseguro do que a média. Tá? Por quê? Porque a outra pessoa tá sendo má. O ser humano, ele não harmoniza com a mentira. O ser humano não harmoniza com a maldade. O ser humano, ele fica desconfortável. Quando aparece um elemento de deslealdade, de mentira, de omissão, tá? De envolvimento esquisito com terceiros, o ser humano, ele tá num relacionamento, que nem eu tô nessa cadeira aqui, parece que fica desconfortável, sabe? Aí fica aquela coisa, que estranho isso, né? Mais uma coisa estranha. Hum, mais uma coisa esquisita. E a pessoa fica tentando se acomodar naquele relacionamento, mas quando existe mentira, quando existe esse elemento de deslealdade, a pessoa não consegue se relaxar. Ela não consegue relaxar. Ela fica sempre assim, sabe? Cheiro de mentira, cheiro de omissão. Teve um elemento aqui meio esquisitinho, sabe? Isso aqui não tá bem esclarecido. Então, meu povo, pra ter um relacionamento saudável e pra ser, dar uma certa estabilidade no relacionamento, é óbvio que vai ter que ter lealdade. Ponto. O problema é o quê? O problema é que as pessoas são extremamente imorais, gente. Tá? As pessoas não têm mais moralidade nenhuma, não têm mais ética nenhuma. Vai lá, virou as costas, já consegue mandar mensagenzinha, fica de bobeirinha, posta foto sensualizando pra tomar curtidinha, sabe? Aí fica de joguinho afetivo. Gente, quem quer fazer joguinho afetivo, tem que baixar um aplicativo, um app, tá entendendo? E ficar jogando porque não tá pronto pra se relacionar. Quem quer fazer joguinho afetivo, ah, vou fazer isso porque eu vou provocar o ciúme na relação. Filho, tu tem uma idade psicológica de um adolescente. Tu não deveria estar te relacionando enquanto tu não tiver maturidade pra ser leal, tá? Pra falar a verdade, pra ser sincero. Tu não tem que te relacionar, tu tem que jogar joguinho de videogame, de PC, de sei lá o que, entendeu? Tu vai comprar lá o Playstation, o Nintendo, né? E aí sim, aí tu vai te relacionar com o videogamezinho, né? Porque tu vai fazer o teu lugar, é o teu lugar, tá? Relacionamento é o lugar de gente adulta. Gente adulta não fica fazendo joguinho. É tão simples quanto isso. aí é óbvio que a outra pessoa vai sentir. Mas por que que não fez? Mas por que que não deu? E por que que... E aí aquilo vai impedindo a relação de progredir. Tá entendendo? Esses joguinhos afetivos, tá? Eles vão impedindo a relação de progredir. Ai, Tati, mas é que quando eu faço isso, quando ele faz aquilo, a coisa... Não, filho, não era pra acontecer, dá graças a Deus, tá entendendo? Se tu tá sendo sincera, se tu tá sendo sincero, aberto, se tu tá entregando tudo que tu pode, a outra pessoa não quer, bom, então tá, beleza, tchau. Vamos pro próximo. Entendeu? Né, eu tô falando de namoro, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Tati, sou casada, eu outros 500, né? Aí tu já fiz a tua escolha, agora é tentar consertar a coisa. Inclusive, no evento, o novo padrão, quebrando paradigmas pra um relacionamento maduro, eu vou tá explicando os padrões, tá? Nocivos no relacionamento e os padrões que realmente te levam a ter um relacionamento saudável, feliz e maduro, tá? Então, estejam comigo, digita eu quero aqui nos comentários que tu vai receber o link pra inscrição, tá? Dia 7, 8 e 9 de novembro. Gente, vamos lá. O que que um relacionamento precisa, tá? Lealdade, moralidade, lutar pela causa, parar de joguinho afetivo, tá? Precisa também de um elemento chamado diálogo aberto, mostrar-se vulnerável. Tu tem que estar vulnerável ali com aquela pessoa, porque a vulnerabilidade é outro elemento, é uma outra condição ontológica do ser. Então, se tu quer ser o fodão, se tu quer ser o seguro, se tu quer ser a pessoa assim, pica das galáxias, deixa eu te contar, tu não é bem humano, porque também, digo, a vulnerabilidade é uma condição ontológica do ser. O menor versículo da Bíblia é Jesus chorou. Porra, Deus chorou. Tá entendendo? Quem tu acha que é pra não ser vulnerável? Com a pessoa amada. Eu tô falando aqui de relacionamento sério, tá? Aí a pessoa fica lá, cheio de casca, cheio de... Mas isso não te protege, isso só te esconde numa casca oca, que qualquer um chega assim, ó, e vai cair, vai quebrar, tu vai dar com a cabeça, sabe, com a cara na parede. Então, assim, esse diálogo aberto tira o joguinho afetivo e instala o diálogo aberto com vulnerabilidade mesmo. Olha, eu estou me sentindo insegura, eu estou me sentindo insegura. Olha, quando tu faz aquele elemento, quando tu posta aquela foto, eu tenho a sensação, o ser humano, ele se organiza pela fala. Tente narrar da melhor maneira que tu conseguir, tá? Esses sentimentos, não para de joguinho afetivo, ai, tu fez isso, então eu vou fazer aquilo, então eu não vou fazer devedar. Não, tá? Chega, bota um chega de joguinho afetivo, tá? O que tu vai fazer? Vai narrar com a melhor qualidade que tu conseguir, porque também não é muito, porque as pessoas nem vocabulário tem, porque nem sabem o que tem dentro de si. Então, às vezes, a pessoa até quer narrar. Mas não consegue, eu sei disso porque eu atendo, né? Eu fiz milhares de atendimentos, a pessoa não consegue narrar. Eu fico narrando, é isso mesmo. Então, é difícil ter um diálogo aberto, porque as pessoas, elas não se conhecem. Mas tenta narrar da melhor maneira possível. Olha, quando tu posta esta foto, quando tu faz este comentário, quando acontece esta coisa, eu me sinto assim, 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 assim. Isto é um diálogo aberto à vulnerabilidade do casal, e é ali que a gente se abre para o amor verdadeiro. nada menos do que isso. É ali que a gente se abre para o amor verdadeiro, tá? Como eu falei, o ser humano, ele é dinâmico e tem algumas condições que a gente tem que saber lidar. Insegurança é uma delas, vulnerabilidade é outra delas, tá? Então, se tu quer, né, ser que a pessoa maximamente segura, né, tu também não vai conseguir amar muito, filho, tá? Não vai conseguir amar muito. Então, para amar de verdade, a gente tem que ser vulnerável. A gente tem que ser vulnerável. quando necessário, gente, se preciso for, né? Aqui eu estou falando de lealdade. Então, assim, uma maneira de ser leal é falar a verdade. Compreenderam? Isso vai instalar o terceiro elemento da nossa live, que é a confiança, tá? Então, depois da gente fazer as pazes com a insegurança, da gente fortalecer a nossa individualidade, da gente buscar a lealdade através do nosso comportamento moral, tá? Através da verdade, do diálogo e da liberdade, que é outro elemento da lealdade, tá? Só a lealdade, de fato, onde há liberdade. Olha, se eu não posso visualizar não sei o que, hum, olha, se não for, né? Tirando os namorinhos, né? Porque não dá pra contar, né? Pô, tá de namorinho, não vai ficar invadindo a individualidade do outro. Mas se for um relacionamento sério, duradouro, um casamento, um tem que ter acesso, sim, à individualidade do outro, ao celular do outro, tá? Por quê? Porque o contrário não se sustenta. Olha, se eu não posso mexer no teu celular, se eu não posso ver a tua rede social, o que tem aí que eu não posso ver? Entende? Ah, mas é que é isso, é aquilo, ô filho, então tu tá te acusando, tu mesmo tá te condenando. A pessoa que priva o outro de ver o seu celular, as suas coisas, não tô falando de namorinho, novamente vou ter que falar, né? Porque senão vocês entendem tudo errado. Não tô falando de namorinho, novo, tá? Tô falando de relacionamento sério, casamento. A pessoa que priva o outro de ver é porque se autocondena. Ixi, se a fulaninha vê isso aqui, vai dar merda. Ixi, se fulaninho vê isso aqui, não vai ser bom. Isso é falta de lealdade, gente. Se tu acha que o fulaninho ou a fulaninha não vai gostar, então não faça. Ou faça um acordo, seja sincera. Olha, eu tô fazendo isso aqui. Por exemplo, as mulheres, me endividei mesmo, ó, comprei, não tô conseguindo pagar. Seja sincera com o marido. Marido é a mesma coisa, ó, tem uns grupinhos de pornografia aqui. Seja sincera com a mulher. Ah, conversa, vamos tentar solucionar isso daí. Por pior que seja, senão nunca vai alcançar este terceiro elemento que é a confiança, gente. A confiança é o salário de um relacionamento saudável e leal por meses ou por anos. Às vezes a pessoa entra num relacionamento e diz, ah, tati, eu quero confiar. Filho, não seja ingênuo. Não seja ingênuo, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não dá pra gente confiar numa pessoa que a gente não conhece. Só confia num ser que a gente, né, que não conhece uma criança, a pessoa imatura. Então percebe o quanto o imaturo bota, né, tem os pensamentos todo torto. Não quer ser inseguro, não quer conviver com a insegurança. Poxa, é uma condição ontológica do ser. Ao mesmo tempo que quer confiar sem conhecer a pessoa. Se isso tem cabimento, minha gente, tem que inverter esses pensamentos. Olha, a insegurança é próprio ambiente relacional. A confiança, ela vai aparecer depois de meses, depois de anos de um relacionamento com lealdade. não bota a carreta na frente dos boys. Vai entrar num relacionamento, ah, mas eu não confio nessa pessoa, porque bom, graças a Deus, tu não é uma pessoa ingênua, tu não é uma criança, tu não tem cinco anos de idade. Tem só uma criança com cinco anos de idade que vai confiar num ser humano que recém que tá conhecendo. Então, não dá, gente. Confiança é um salário, entendo assim. Como é que é o salário? A gente trabalha, 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 depois a gente recebe uma recompensa. Então, a confiança, ela é uma recompensa por meses ou anos de relacionamento com lealdade. É aí que aparece. Tati, mas como que a gente se relaciona sem confiar? Com a base do amor. Olha, se tu tem um amor dentro de ti, se tu tem uma força e tu quer entregar essa força a outra pessoa, seja uma força afetiva, uma força intelectual, porque tu é uma pessoa inteligente, né? Tu vai agregar ali naquela relação uma força espiritual, uma força física, uma força estética. Se tu tem essas forças e tu quer dar pro outro, tu é livre pra dar isso pra quem tu quiser, inclusive, teu corpo. Tu é livre pra fazer isso. Não precisa confiar no outro necessariamente, tá? Tu vai entregar com prudência, principalmente aquilo que é mais valioso. E o que é mais valioso vocês entregam na primeira porra do encontro. Porque hoje eu tava atendendo uma cliente minha e ela tava se martirizando, Tati. Pô, confiei no cara, né? Achei que ele era diferenciado. Fui pra cá, transei com o cara no outro dia, nunca mais. O cara sumiu. Eu digo, e aí, filha? Pois é, o que é mais valioso vocês entregam na porra do primeiro encontro, tá? Sem prudência nenhuma. Aí depois, ó, como que eu vou entregar a senha do celular? Como que eu vou dar o meu dinheirinho, né? Como que eu vou fazer aqui? Porra, vocês já dão a coisa mais valiosa na porcaria da primeira hora. Aí depois, fica se achando prudente, porque, ai, né, vamos com calma. Vamos com calma o quê, filho? Vocês já patrolaram tudo. Sabe? Então, gente, não dá pra confiar sem conhecer. Não dá pra entregar a coisa mais valiosa, tá? Sem conhecer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe? Confiança é um elemento que vem depois. Tá? Tu entrega os bens intrínsecos extrínsecos que tu quiser, à medida que tu quiser, que tu achar prudente ou não, tá? E não precisa necessariamente confiar na pessoa. Por quê? Porque se tu buscar confiar antes de te relacionar, a confiança, ela nunca vai aparecer, porque ela vai aparecer depois de meses, depois de anos. Ela arrasa, beijo, vou. É isso aí, né? Bota aí a mãozinha na olho, porque é de fato desse jeitinho que acontece, gente. Então, né? Pra gente encerrar a nossa live, já tá aí com quase 40 minutos sobre insegurança, sobre lealdade e sobre confiança, tá? Faça as pazes com a insegurança, te torna cada vez mais forte pra saber lidar com a imprevisibilidade da vida, porque aí tu vai te tornar uma pessoa mais segura à medida que tu te torna mais forte, né? Fisicamente, financeiramente, afetivamente, espiritualmente, tá? Depois, seja leal, seja verdadeiro, seja vulnerável, tenha um diálogo aberto, tá? Tenha liberdade entre o casal, crie essa liberdade no ambiente relacional. Isso, com o tempo, somado ao tempo, vai resultar na confiança. Estamos alinhados, minha gente, prazer enorme estar com vocês, tá? Lembrando que o novo padrão, dia 7, 8, 9 de novembro, a gente vai estar fazendo o workshop, né? Pra se ter e viver um relacionamento maduro de verdade. Deixa o salvo, até alguns seres que precisam ver nesta live. Fica na salva, Renan, tá? Beijo, beijo, graças e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Tchau!